salve salve pessoal e fala com vocês mais uma versão manual que sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindos ao nosso meu canal hoje vamos falar aqui um pouco de quest dos slimes né as quest aí de caças de monstros pequenos tá que a gente pega aqui pela vila beleza eu tô começando a fazer um farm aqui para a gente poder fazer uma uma desveste nova né que a blei a baita de calma a armadura de batalha muito da hora tá a gente já desbloqueou aqui a nossa fazenda igual vocês viram na nossa primeira gameplay a vovó dos gatinhos já tá aqui eu tô inclusive esperando ela trazer um gatinho que ataca de ou demais ou apenas o e pão né igual que a oi com o nome né a gente tem os gatinhos aí que ataca com bomba mas ele fica acertando as bombas na gente já até contratei uns gatinhos né comprei uns gatinhos ali mas não me atinei muito ao detalhe ali da das bombas e eles são bons mas só que às vezes eles acabam acertando bomba na gente eu contratei o pai e o que né e também contratamos aqui também o alan que é o nosso gato cozinheiro né aqui a gente consegue inclusive passar as ordens aqui para as coisas que eles estão fazendo podemos mudar aqui o uniforme deles né a gente pode trocar aqui as vestes dos gatinhos chefe dos gatinhos que segue também a gente as as caçadas tá e a gente tem aí como deixar eles treinar tem como a gente dispensar o serviço do gato cozinheiro né e muitas outras coisas mais a gente pode combinar o rango a gente pode deixar o gatinho assando ali as carnes cruas caso a gente tiver as carnes a gente pode deixar eles ação das carnes durante as nossas expedições enquanto a gente sai para fazer missão o gatinho chefe fica aí assando ali as carnes no bbq né e quando a gente volta das expedições a gente tem algumas carnes assado então a gente consegue passar ordens é para eles poderem e fazer o serviço de assar as carnes ó por exemplo aqui eu tenho sete carnes cruas ali e aí ele cobra uns n's né ninguém trabalha de grátis e ali ele fica assando a carninha para nós e quando a gente volta que a gente tem algumas carnes cruas aí algumas carnes já assados né não é o time para poder coletar beleza temos aqui a questão dos gatinhos aonde a gente pode tanto é dispensar eles como selecionar outro gato que a gente quer que siga a gente na nossa jornada a gente pode alternar aqui no caso aqui agora tá o pai o pai né que tá 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 seguindo a gente aqui ó aqui no caso é o que que tava seguindo a gente mãe nem bons ataque preferido mas nem o epos é engraçado que o jogo deu uma falha que nós não entendi bom a gente tem que as skills né a gente pode colocar eles para aprender outras habilidades coisas né a gente pode também mudar os equipar as vestes deles ó e tem essa outras vestes aqui que eu acho mais legalzinha que a correm e-mail né e aqui é para demitir para dispensar ou para mudar o gatinho e a normally vamos né e eu vim mais ruim então quem não sei nem de 120 de gato que se garete ele tá atacando com o e ele tá ele tá atacando com o bom mas nem strength e aí chegam treinar recuperando restos fica aí recuperando meditação eles aumentando aí os atributos deles também esse carinha que depois eu coloco ele para passar as carnes vamos lá tem um pouquinho aqui que a gente acha ele na entrada eu achei ele na entrada da taverna no caso né a gente espera a musiquinha na hora certa a gente faz a sequência aí e consegue um atributos e um básico dele a gente pode trocar as roupas as roupas dele no caso né não quero trocar as minhas a gente pode trocar pede pede fecha um memorial o charme de pink e naca de empera com a roupa com a fraldinha de bebê que eu achei ele lá perto da taverna deixa ele assim né tem aqui a gente tem a nossa caixa de de itens né galera então é sempre importante a gente guardar os nossos itens depois que a gente volta de alguma expedição porque senão na hora que a gente vai tentar coletar alguma coisa a gente acaba não conseguindo coletar porque o inventário tá cheio mas sempre importante a gente é manter o inventário o máximo vazio possível para a gente poder conseguir coletar as outras paradas então falando aqui um pouco pouco da das missões de slang né de caçar os de matar os bichos pequenos né eu vou só comprar aqui uma bugnet aqui que depois eu quero falar disso com vocês sobre as que tem a gente vai conversar com a vovó aqui tá e vamos pegar aqui é uma missão que a gente até fez né acreditar as missões de guerra tem essa outra outra aqui também e tem as missões de slang quest né que é de caçar os bichos pequenos né então agora que a gente tem a missão de caçar os planos né é matar três bancos caçar três bancos e a gente tem também a missão de caçar cinco de apres né três bancos e isso tá e temos as quest de querendo beleza vamos falar das quest de caça e depois a gente fala das as quest de caça e depois vamos selecionar aqui essa dos planos a beleza a gente pega aqui os nossos itens pegamos um mapa pegamos tudo aqui galera poção rações para encher nossa estamina a poção quente para poder não sentir freio lá na área gelada lá nas áreas mais altas as montanhas ali e vamos em direção lá a área 8 e aqui a gente tem uns blandos são esses macacos ninjas né mas os macacos ninjas a gente tem uns blandos e aí tá tá ali aqui só um som rápido e a gente vai precisar dessa charpa não né dessas garras afiadas aí porque eu tô com a intenção de fazer a armadura completa da armadura de batalha a Baitlisset House olha que danada lembrando que a gente está jogando de longe de suor de né mas depois eu vou criar uma great suor de também é mais uma sharp não isso é bom deixar o gatinho lidando ali com o amiguxa enquanto a gente dá uma afiação aqui as armas ficou vermelha e ela com fio vermelho não vale nada olha só a quest a quest é para a gente matar né abater três planos são as quest design beleza então fica aí a quest de caçar né de caçar uma das quest caçadas simples é de caçar três planos e mais aí a questão da dica dos gatinhos né gatinhos cozinheiros os gatinhos que pode seguir a gente aí para continuar a jornada né tem um gatinho também de gay tem né o gatinho então a gente depois pode deixar de ter um gato para poder ajudar a gente nas quest de gator de busca de suplementos e aí vai ver a gente deixar ele como um gatinho para busca de itens ajuda demais e aí então essa é a localização dos planos vamos enviando aqui os ossos os itens que veio da recompensa pele de plano também o gatinho também costuma pegar alguns itens ó e a gente envia tudo para nossa caixa a gente tem todo o resumo né da na quest né e é isso galera e depois eu trago para vocês aí a quest de slide aí usando tecas tá essa é a quest dos planos e vamos ver essa é a dos planos vamos vamos fazer as duas simultâneas aqui então quest de slide vamos pegar aqui não nessa não essa é a urgente que a gente vai fazer ainda e vamos pegar aqui a dos antecas tá não aqui tem os dias dos de apres de apres dos planos e essa é a de que tem a de que tem que eu vou fazer com vocês depois tá e é isso então as a as missões de 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 caça são essas tá deixa eu cancelar aqui galera eu vou aqui na casinha tá lembrando sempre que vocês saírem de alguma missão vocês vêm no baú de vocês aí na casa ou lá na fazenda né dá um select aí ó para poder organizar os itens e guarda aí as carnes cruas os itens que a gente pega lá no baú né da expedição tá os itens que a gente talha lá dos próprios monstros que a gente abate na caçada beleza beleza viz aí deixar tipo sempre a picareta deixar a bug net né que a rede de capturar insetos a gente vai falar dela no próximo vídeo vamos falar das picaretas também no próximo vídeo tá e os demais itens a gente pode ser que tá guardando para a gente poder ter um espaço tá a gente tem um espacinho aí a gente poder fazer as coisas as nossas novas coletas né de novos itens novos recursos e sempre ficar de olho aqui na vovózinha do gatinho aqui ó que ela costuma trazer os gatinhos novos né ela costuma trazer gatinhos novos e aí se vocês quiserem comprar gatos com novas habilidades tem que ter os as moedas os n's né depois eu vou ver se eu pego um que tem a habilidade apenas de arma apenas atacar com arma para ver se ele ajuda mais mais do que o gatinho que ataca com bombas né e sempre que vocês puderem também vem na cozinha né os gatinhos estão aí para ajudar mesmo ela eles continuam treinando aí tá vocês vem faz aqui um uma combinação aqui de um rango para poder dar uma estamina em crise e dá um HP em crise que ajuda bastante tem uns anos aí incrementa bastante a barra de vida outros incrementa a barra de estamina é no na da medida que a gente vai evoluindo na história do game desbloqueando novos recursos vai desbloqueando novos ingredientes e com isso vai desbloqueando aí uns rango mais eficazes que aumenta HP aumenta estamina aumenta ataque né aumenta resistência a alguns tipos de elementos né aqui no bb que certo se galera a gente pode chegar até 99 carne crua só que é cobrado então vou deixar aqui por exemplo 3 carne cru ele vai cobrar 27 cento beleza aí ele começa a assar a carne para gente lá ó beleza como se a gente tivesse lá na expedição e começasse a assar né uma carne ele começa a assar a carne pra gente ali então o pai que tá seguindo a gente o que eu ativar pessoal corte não sei se ela ok aqui para ver como que ele se comporta beleza ok então aqui a vila de porque a porque vila de a chefe porque e aí e aí a gente tem aqui a missão de caçar os carnívoros que é abater né cinco de apres e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Então geralmente na área 3 E na área 5 A gente costuma achar uns diapos aqui Pra essa quest Bem tranquilo Um, dois, seis, um monte pra mudar Pendoso Agora só mais um O gatinho já tá até Tentando lidar com ele ali Nossa, a lâmina tá ficando Sem fio já Quase E pronto galera Então essas são as missões aí Slime Quests Onde a gente precisa Estar caçando esses mobs pequenos aí No caso as Slime Quests De mobs pequenos Então caçamos aí Alguns diapos E caçamos alguns blandos né Então os blandos são os macaquinhos da neve Da montanha congelada ali E os diapos são esses dinossaurinhos aí Esses dinossauros corredores aí Beleza galera? Então fica assim As informações aí As poucas informações Breves aí sobre os gatinhos As funções deles né A gente pode trazer eles aí Pra caçar junto com a gente Ajudar a fazer um gathering básico aí Coletar alguns itens E temos o gatinho lá Da culinária né Que fica cozinhando lá pra gente Ajuda a gente bastante também Temos o porquinho né Que a gente acha ali na Na entrada da taverna A gente pode interagir com ele Ele dá um benefício pra ele Dá um bônus pra gente Que ajuda de certa forma aí também Sem contar que ele vira um mascotezinho Muito querido lá no A nossa humilde residência Né galera? Então é isso E a gente vai conseguindo assim Alguns recursos Algumas escamas Algumas peles Algumas garras né Algumas presas dos Dos mobs pequenos Tá? E as quests de caça Elas Consistem pra isso mesmo Pra juntar os Os recursos Pra armar aí As partes dos monstros Pra poder a gente Conseguir gradativamente Construir os nossos equipamentos Beleza galera? Então fica aí A nossa introdução Da quest De Slang Beleza? E no próximo vídeo A gente fala um pouco Sobre o gathering Tá? Sobre como a gente consegue É Colher alguns recursos Minerar Né? É Pescar Mineração A pesca É A busca pelos insetos Beleza? E mais uma vez Agradeço a todos aí Pela presença Fiquem todos na paz aí Um excelente dia A todos vocês E eu Fui Pro leste pessoal Valeu demais Racheio o tag No estilo alfa Valeu! Pescar Pescar Boa Pescar Tres E için M sill Legenda por Sônia Ruberti